Antes de começar o vídeo eu quero mostrar pra vocês todos os itens de sorteio que vai ter aqui na loja do Belote Dia 25 de janeiro Pra participar é super fácil, você precisa ter um papelzinho desse aqui ó gente, um papelzinho desse tamanho Se você morar aqui na Redondeza você pode vir até a loja, colocar nome e telefone Mas se você morar longe você pode enviar uma carta né Correspondência simples Correspondência simples é baratinha né Belote? Baratinha Vou deixar o endereço aí no vídeo pra vocês, aí vocês mandam a carta pra cá Manda o mais rápido possível porque a gente não sabe quanto tempo pode demorar pra chegar essa carta, entendeu? Primeiro item é a carretilha do homem grande É de coleção sua, você tirou a sua coleção pra não ver Isso, a raridade é essa aí As bolsas Cabe até pipa de 70 centímetros É desastrada a Rafa São duas bolsas a kit pipa São cinco kits da Elf Uma cruze pirinha, chapéu, boné, papel e os adesivos É tudo isso que vem no kit, tá bom? Um pacote de raia, tem uns 50 unidades cada uma As que eu vou adesinar Inolescente, dois pacotes Isso Umas pipas Seguradas antes Paquistão Paquistão, esse aqui é Paquistão também, não é? Paquistão Chile Indonésia Isso Uma pessoa vai ganhar essas quatro pipas Temos essa pipa aqui também, pacote de pipa É, são dez pipas, ó, olha como eles são feios Feios Essa carretilha 14 polegadas Essa chileira Chilena também original Vai ter esse forno de pipa da Elf também É isso, pra você participar é super simples e fácil Pode mandar sua carta ou me preencher aqui na loja É um pro pessoa, né, Veloc? Isso, é o justo É um pro pessoa, não tramem gracinha até cima de nós Tem câmera aqui, não é, Veloc? Tem câmera aqui! Então é isso e fiquem com o vídeo Um beijão e até mais! Acerca as brancas Uma seringueira com balança Desbincando pipa Cercado de criança Pronto? E aí, chipeiros? Como é que vocês estão? Mano, o vídeo de hoje é o seguinte Estamos aqui na loja E eu tô aqui com as pipas gringas São as pipas que o Belote me deu Que são de outro país Outros países Pipas, outros países São pipas de outros países Temos aqui Indonésia Indonésia É Indonésia também, né? Acho que é Indonésia Chile E Paquistão Eu tinha uma outra do Paquistão, mas eu perdi Então vai ter que ser com essa aqui gigantona Eu vou testar essas quatro pipas E vamos ver qual é a melhor E aí eu vou falar pra vocês Vou fazer a tirante delas Eu não sei como fazer a tirante delas Eu acho que deve ser normal, né? De raia normal Deve ser a tirante de raia normal Vamos testar pra ver se sobe E é isso Um dia eu volto a falar com vocês Eu vou fazer a tirante do Paquistão Eu vou fazer a tirante do Paquistão Eu vou fazer a tirante do Paquistão Escolha o que eu vou fazer primeiro, Gê A grandona Você quer a grandona logo de cara? Eu queria deixar ela por último Escolhe uma Eu falo escolhe uma e não deixo ser escolhida, tá ligado? Você quer a grandona logo de cara? Essa daí que tá escondida No Chile? Então vamos com ela Não sei se é igual a tirante de raia normal Se não é Aí mora, entendeu? Acho que tá Fazer aqui Tá gravando? Gravando tá Gente, é o seguinte Espera ela terminar esse pirralho Até isso É uma pipa chilena pra vocês verem Olha como que ela é aqui atrás, ó Não é dobradinha, ó Ela só é colada a vareta E é bambu e bambu Vamos ver, né? Como que ela é no alto Se esse tirante tá certo Eu não sei qual é esse tirante Vamos tentar Olha como que ela é no alto Olha como que ela é no alto Oi, Rê Ai, a chilena no alto, Rê O que você achou dela, Rê? Sei lá Não é mesmo, Rê Ó, pega esse puchão, ó Olha Caraca, Rê Deixa eu te falar que o bagulho é bom Tá cansada, Rê Achei de vir embergar só mais um pouquinho assim Pra ela não dar o tapa Tá vendo? Tá vendo o tapa? Não Deixa eu dar uma empregadinha Tá perfeita, Rê Ó Gostei, gostei, gostei Uh Você viu? Gostei, Rê A chilena tá aprovada por enquanto Ih, embaracei toda a linha aqui Deixa eu botar outra E agora É a vez da raia da Indonésia, gente Como vocês podem ver Tem até o carimbo aqui A valeta dela é muito fina, gente Muito fina mesmo Olha isso Olha o tanto que dá pra envergar Olha isso É muito fininha mesmo As duas, ó Se pá, eu acho que essa aqui é mais fina Ah, não É igual, é igual Então vamos botar no alto E ver como que fica, né Não sei nem como parte antes disso Deixa eu ver Se for igual aquela da Raia Chinena É assim Vamos ver Nossa, Rê É muito levinha, Rê Ai, meu pé Tem para soltar a linha Caraca Parece que não tem nada na linha Vocês não tem noção Nossa, é muito boa É que não tem como vocês verem Mas é o seguinte Essa raia aqui Não pega força nenhuma Vocês não sentem nada, tá ligado? Parece que é uma pena Ela é muito, muito leve Ih, parece uma tadania aqui Não Ai, caralho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você nem falou nada Caraca, o espaço perco Como eu tava falando Essa pipa não tem peso nenhum Parece que você tá impedindo Uma pipa sem força Sabe quando essa pipa Não tá com força nenhuma? É isso Não dá pra sentir, ó Tô puxando assim, ó Parece que eu tô puxando a linha Sozinha, sabe? Sabe quando você toma a réla? Você puxar a linha É igual Não sei, não sei Só não sei se é boa pra cortar Mas ela é muito boa de empinar Mesmo parecendo que não tá fazendo nada Aprovada Mas eu ainda prefiro a chilena A chilena é melhor Já foi essa chilena Nossa, ficou comida, recebeu? Posso que eu puxei, ó Tá comida aqui Não é só perto Dá pra ver? E ó Tá comida porque eu puxei Eu prefiro essa do que essa aqui Porque essa aqui Parece que não tem força nenhuma, entendeu? Mas não sei se ela é boa de cortar Agora vamos com essa daqui Que é outra da Indonésia Eu acho que é a mesma que essa Não sei Vamos ver se pesa mais Porque ela é maior E parece que a vareta dela é maior Vamos testar agora Pera Aquela triboa que tava Nossa não tá mais, né? Não enxergo Sei lá Acho que não tá não Senão eu ia buscar Uma dessas áreas aqui Ah, essa tem o peso maior, Rê Tem mesmo, Rê Essa é melhor que aquela Ó Linda no céu, hein? Caraca Dá pra ver que ela é curva Ela não é retinha E a parte de baixo é maior que a de cima Você tá vendo? Ó, me dá pro chão Olha isso, Rê Vai com o peão Ó Caraca, Rê É muito boa, Rê Muito boa, Rê Melhor que é a chilena? Eu tô achando que é, hein? Eu não sei o que é Eu gostei mais do que eu gostei da chilena, Rê Ó, saca o puxão, Rê Vou trazer aqui na minha mão, hein? Pode puxar ou se você tá pegando errado? Pode Vai começar a chover, Rê Vamos logo, Rê Ó Caraca, Rê É muito boa, Rê Tira do alto Vai colocar grandona ou não vai explorar a chuva? Agora é a hora da grandona Tá garuando, mas vamos assim mesmo, Rê Rápido, porra Vai logo, vai estragar as pipas Agora é a hora da especial, Rê Tô com medo dela nem estourar Tá um ventinho meio forte Mas vamos que vamos A rabiola é assim mesmo? E agora, como faz tirante? Não é rabiola, Rê? É umas fitinhas assim do lado Ó, a varita aqui atrás Parece que é bambu e bambu Tem uns acabamentos aqui, ó Tem uns desenhos da hora, pá Tem até o carimbo aqui, ó, Rê É do Paquistão, ó Consegue focar aqui, Rê? Focou Paquistão aqui, ó, pra vocês verem Então vamos que vamos É original do Paquistão Tô com medo de perder, Rê Calma, que eu não sei fazer isso não A gente tá indo no olho Mano, tá garuando Olha os pinguinhos na pipa Mas acho que não chove não E eu acho Para Tá pêlva Então, vou colocar mais em cima Jesus Vamos lá? Tchau Eu não tô com coragem, não Oi, Rê Ah, Rê, que linda, Rê Olha isso Eu tô com medo de puxar rápido E a gente explorar Vai logo Nossa, Rê, é muito linda, Rê Olha isso Eu tô vendo Meu coraçãozinho, que fofo Você viu o coraçãozinho? Como se ela fosse fofa Tem um coraçãozinho muito fofo O coraçãozinho tá assim, ó É Ai, já tô com medo de meter o puxar Puxa logo Eu tô com medo Pode puxar, então? Puxa Meu Deus Não consegui acompanhar Falei pra você Não deixe de acompanhar Não Não Meu Deus Vou na rua de baixo Toma Aqui, aqui, aqui Vem aí comigo, Rê, vem comigo Tirar a linha do molhado, tirar a linha do molhado Gente, tô correndo aqui na rua Vou ali na rua de trás pra ver se eu acho a pipa Meu Deus, falei que ia estourar aquela merda Tô correndo aqui, ó Vamos ver se eu acho Pera Ai, caraca Só comigo acontece essas merdas Tem gente ali no bar Suavão e eu atrás de pipa Tô sedentária Cadê? Gente, eu não tô achando Meu Deus Cadê? Minha pipa Era pra tá aqui Mão eu não tô achando? Mão eu não tô achando? Mão eu não tô achando? Eu tô achando Depois eu tô achando pipa e pegar ainda. Tudo bem que era minha, né? Mas tá valendo. Pipa recuperada. Eu sou chepeira mesmo. Quem não gostou, não gostou. Deixa o like aí, gente. Eu corri pra caramba. Acho que vale a pena eu ganhar um like aí. Tô com a pipa recuperada. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!